Com o fim das convenções partidárias, seis candidaturas se apresentam para concorrer à Prefeitura de Santa Maria nas eleições municipais deste ano. São elas Evandro Berdo, Cidadania, como candidato a prefeito, e Carla Kowalski, do mesmo partido, como candidata a vice-prefeita, Jader Maretoli, do Republicanos, como candidato a prefeito, e Maria Helena Rodrigues, do mesmo partido, como candidata a vice-prefeita, Jorge Pozobon, do PSDB, como candidato a prefeito, e Rodrigo Décimo, do PSL, como candidato a vice, Luciano Guerra, do PT, como candidato a prefeito, e Marion Mortari, do PSD, como candidato a vice, Marcelo Bisonho, do PDT, como candidato a prefeito, e Fabiano Pereira, do PSB, como candidato a vice, Sérgio Sequim, do Progressistas, como candidato a prefeito, e Francisco Herrisson, do MDB, como candidato a vice-prefeito, essas candidaturas ainda precisam ser confirmadas pela justiça eleitoral. Também as convenções partidárias homologaram várias candidaturas à vereança. Essas candidaturas também precisam ser confirmadas pela justiça eleitoral. O primeiro turno das eleições municipais de 2020 é destinado aos cargos de prefeito, prefeita, vice-prefeito, vice-prefeita, e vereadores e vereadoras, e acontece no dia 15 de novembro. Caso nenhum candidato a prefeito obtenha 50% dos votos mais um, Santa Maria terá segundo turno das eleições municipais no dia 29 de novembro. Fique ligado, fique ligada. TV Câmara, a tela da cidadania.